3, 2, 1, gravando! Olá pessoal! Tudo bem? A gente é na primeira vez que eu quero ver vocês E também se inscreve no canal, ativa o sininho E eu, se você tem um amigo Calma, ajuda, calma A gente tá chegando agora, calma Pessoal, tudo bem? Olha só, a gente tá aqui brincando Uma brincadeira muito legal, né filho? Sim E a gente quer gravar essa brincadeira pra você também Que é mamãe, papai, titio Pra você brincar aí na sua casa Essa brincadeira é muito legal E eu te falo uma coisa muito importante para os vídeos Se inscreve no canal, ativa o sininho Se você tem um amigo, compartilhe Compartilhe esse vídeo se você tem um amigo E escreve aqui embaixo o que você achou É Nos comentários Se você ativa o sininho, as notificações Deixa o like aí, o seu like Para todo mundo desse vídeo Tá bom O velhote oficial Esse não O velhote oficial não É o meu Renata que eu vou ter o up Vamos lá Como que é brincadeira, ajudar? Nós vamos falar uma letra A família é silábica dessa letra E nós temos que falar Cada um tem que falar Uma palavra dessa letra Por exemplo A família é silábica da letra Fica aqui pra você não sair do quadro da câmera Por exemplo A família é silábica da letra B Bá, Bé, Bí, Bó, Bú Fala uma palavra, ajudar? É Baleia Baleia Muito bem Eu vou falar uma outra palavra Bum, bum Outra palavra Tem que falar com Bá, com B, com B, com Bó Eu vou com um B Com um B Bico Bico, muito bem Eu vou falar com B Biscão Então a gente já falou Toda a família é silábica do B Todas as palavras Combinado? Vamos agora Agora vai valer Vamos lá Um Vem aqui Tem que ficar aqui, ajudar Pra você aparecer no quadro ali Um, dois, três E já Vamos falar palavras da família silábica Da letra M Má, me, mi Mó, mu Valendo Valendo Eu vou começar pelo Um, me Medo Muito bem Eu vou começar pela sílaba Mu Mulher Agora falta o Má, falta o Mi, falta o Mó Eu vou começar pelo Mi Mímica Mímica, muito bem Eu vou falar agora o Má Má Agora falta o Mó De Mó Mó, falta o Mó 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 De Mó Muito bem Vamos falar agora as palavras da família silábica da letra Da letra Da letra Da letra Vamos falar da letra P Pá Pé Pi Pó Pú Valeu É, pipoca Pipoca P Panela P com E P com I P com U Pú Qual? Pum Pum Agora vamos começar P com E P com E Só falta o P com E Para acabar P com E P P P P Muito bem Olha só pessoal Assim que é brincadeira Acho que deu para vocês entenderem Vamos falar para eles Curta esse vídeo Assista os outros vídeos do canal Da Renata Galvão Compartilhe Aviso para os amigos Se inscreve E comenta aqui embaixo Que viram outros vídeos Esse vídeo foi gravado assim Sem maquiagem Sem luz Sem nada Só para vocês aprenderem Porque a gente estava aqui na nossa brincadeira Tá bom? Um, dois, três e já Tchau pessoal Não Pode Tchau Não